Fala galera do canal Agregando, hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como tá acelerando o telefone de vocês fazendo alteração na velocidade da animação do telefone Bom, com esse procedimento eu consegui reduzir cerca de 5 a 7% do uso de memória RAM do meu aparelho Pra estar efetuando esse procedimento a gente vai estar clicando no menu, configurações Vamos estar indo na opção de... na última opção aqui sobre o telefone Vamos estar clicando em número da versão, a gente vai estar clicando sete vezes Aí como eu já sou aqui um desenvolvedor, que eu já fiz esse procedimento Ah, então pra mim não vai funcionar, só estou mostrando pra vocês verem o procedimento que vocês vão estar tendo que fazer Com isso, voltando aqui, vai estar habilitada essa opção aqui embaixo de impressão Vai estar habilitado o modo programador Vocês vão estar clicando no modo programador Vai estar ativado, eu desativei aqui só pra mostrar Vocês vão estar procurando... deixa eu achar a opção aqui Vocês vão estar procurando pela opção animação em escala Escala de transição e escala de duração de animação Aí o valor padrão é uma vez, né? Um X Vocês vão estar clicando, vão estar alterando pra... vocês podem estar deixando desligado ou 0,5 Eu prefiro deixar 0,5 0,5 0,5 0,5 As três, alterem só as três Esse procedimento aqui não habilita root Não vai estar deixando o telefone vulnerável Só que esse modo programador Vocês tem que tomar cuidado com as coisas que mexem nele aqui Aí alterem só essas três opções pra não estar causando problema de... Algum problema na configuração do telefone, coisas de gráfico, essas coisas Aí não mexe em outras opções, eu mexo só nessas três opções aqui Que o telefone vai ficar bem mais rápido, ó Os menus abrem bem mais rápido, ó Eu vou dar um exemplo aqui, ó, só pra vocês verem como é que funciona Eu vou estar alterando aqui Vou voltar lá de novo Programador Voltar na opção de animação lá de novo Só pra vocês notarem o que que isso altera no telefone Deixa eu achar a opção aqui Eu vou colocar na opção mais alta aqui, ó Vou colocar na 10 Notem que o modo de transição dele, ó Já fica bastante lento, ó É isso que... É isso que a gente tá alterando, ó Essa passagem de menu, ó Ó como ela demora pra passar, ó Então vocês podem deixar aí o desativado Ou 0.5 O telefone fica bem mais rápido Transição dos menus fica muito raso, o menu abre muito rápido, fecha muito rápido É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se gostou, peço a vocês que cliquem em gostei Se inscreva no canal aí Que ajuda bastante Compartilha esse vídeo nas redes sociais Porque dá um trabalhão danado pra Tá gravando um vídeo Por mais simples que ele seja Dá trabalho na hora de editar E aí eu peço a vocês que curtam Dê o joinha nesse vídeo E se inscreva no canal, galera Falou, até uma próxima Fica com Deus Fui